Olá pessoal, hoje de manhã aqui em Brasília, hoje tem a troca da bandeira e começando aqui a cerimônia, muito bacana, eu queria tentar com o general Bassoli, acompanhando também todo o evento, general como é que funciona essa cerimônia? Essa cerimônia se repete todos os meses a troca da bandeira e as forças se revezam mais do governo do Distrito Federal nessa atividade, hoje esta em particular cabe ao Exército, como as demais forças fazem, também o Exército inclui alguns eventos adicionais para que a população possa assistir, acompanhar não só a troca da bandeira, como também esse ato de civismo que a gente está testemunhando hoje, é muito bacana. Isso aí pessoal, venha aqui assistir ou assiste a nossa live, aí que a gente vai mostrar para vocês também, grande abraço, tchau tchau, um abraço.